Eu vou fazer dos tamanhos, né? Porque eu vou comer. Pode ir lá, Silvio, aqui. Vou comprar, né? Olha, a raçãozinha. Qual tanto você joga, Silvio? Ah, um punhado, hein? Até eles comerem as coisas, né? Mas aqui você tem quantos, por exemplo? Você tem ideia? Ah, eu coloco umas duas colheres de sopa. Mas assim, quantos peixinhos você tem aqui? Ah, tem cinquenta. Cinquenta? E aí? Até mais, até mais. Essa quantidade. É que eu comprei a Levi, né? Olha aqui, né? E agora você toma aí, pequeno, grande, né? Rapidinho eles atacam. Aí você vai jogando até sumir. É. Ah, o iguapé, né? Que fala essa muda? Aguapé. Aguapé. É isso que eu tava falando. E é isso aí. O meu não vai ficar igual a isso aí, não, mas... Mas tá bom. E aí, Silvio, faz uma apresentação pra gente do quintal aqui. E agora, como é que tá? Agora tem paz. Olha só como é que tá bonita a framboesa. Tem umas uvas aqui. Essa aqui é Isabel, né? Isabel. Vamos ver como é que tá aqui. Olha, tá quase no ponto, né? Se for ver assim... Eu vou tirar, vou tirar. Vou tirar, tá? Ah, mas não tá tão escurinho aqui, né? Não, não tá tão no ponto. Aqui, uns estourados ali já. Primeiro ano, né? Não, segundo ano. E aí, Thalha, sua? Como é que ficou, Silvio? Não sabia, né? Em começo, sabia? Plantei junto, olha. Começou a crescer. Coloquei uns... Tem aqui, tem outro caixinho aqui também, olha. Já tão subindo, crescendo, né? Mas é que tá legal. Tira pra ver? Vamos tirar. Não, você que sabe. Pra tirar, né? Pode. Tá filmado? Tá filmado. Aí. Isso aqui é pro pessoal experimentar, né? Isso aí. Depois a gente vai ajudar o vaê lá daqui uns dias, né? É bonitinho aqui. Aqui eu só vou levar uns oito cachos só. Exato. E aí, como é que tá? Boa. Deixa eu ver, então. Vou fazer o comparativo com a que eu tenho lá que eu comprei com a Isabel. Pega aqui. Não tá maduro, hein, né? Mas dá pra comer. Não, mas tá doce. É. Um doce bem diferente. É, o Isabel. Só que eu acho que comprei duas. A primeira deu antes, então deve ser precoce, né? Mas aí, você colheu bastante aí já? Sim, todo dia. Aqui, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aí. É, os cachinhos tá... Ó, é bastante, olha. E mesmo daquela vez que você organizou, ela ainda avançou, né? Ainda avançou ainda. É, pelo que tá mostrando aí, deu bastante coisa. Bastante. Aí, ó, não para, não para. Maduro, cachinho e flor. Desde setembro até dezembro, faz quatro meses já tá... Então fica aqui, né? Então, no caso, aqui tá flor, aqui já tá maduro. Maduro. E aqui... Fruto verde. Fruto verde. Então, assim, é uma coisa que dá o tempo todo, né? Isso. Não para. Eu gostei, viu? Muito legal essa plantinha. Então, esse, essa... Que eu gostei dessa framboesa. É. É que, por causa dessa produção, as outras, eu não cheguei a ver desse jeito. Tá muito, né? É bom. A jabuticaba também tá florindo bonito aqui, né? É. Eu gosto aqui desse barulho da aguinha aqui o tempo todo. Paz, sossego. E manga, Silvio? Como é que foi o seu pé de manga? Não deu muito não, viu? O clima ficou estranho, né? Muito quente aqui, de frio. Eu tô vendo esses rachadinhos na sua, na minha também deu bastante. Caiu muitas. O Sérgio fala que isso é fungo, no caso. O vento ali vai dar uma olhadinha à noite, assim. Mas é que você já pegou ela montada assim mesmo, né? Não, eu peguei assim, coloquei no bar, assim. Galinha, um galinha assim, ó. É, eu coloquei lá um... Só que é praga, viu? Coloca assim na árvore. Eu deixei lá na porcã, lá. O pessoal me pede, eu... Você vai soltando. Era grande, sim. Era grande. O pessoal pede, vai me rodando, né? Só pegar uma... Aqui, uma geral aqui do orquidário do Silvio aqui. Por enquanto tá meia fora de época, né? Momento. E aí, você parou de adquirir flores aqui, Silvio? Ah, chega. Já tem muita, né? Tem muita uva. Uva, mas... Orquídea e peixinha também é muito tempo, né? Muita coisa, né? Muita coisa que cuidar, né? Tô vendo o talão dessa aqui, como é que ela tá subindo? Isso. É dela, né? É dela mesmo, né? Que é. Lá o... Falou que frita, né? A Sandra fritou. Ah, você pega, passa no ovo, passa farinha e frita. Aí tem gosto de peixe, não tem gosto de nada. Tem, né? Aqui as mudinhas do Silvio também. E aí, né? E aí, tá?